Tele Sistema Filmes apresenta Mistério no México com William Landigan, Jacqueline White e Ricardo Gordes. Direção de dublagem Turíbio Ruiz. Gravado em São Paulo nos estúdios da IbraSol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E esta é a garota? É. Será que é tão doce como parece? Este caso requer toda sua habilidade. Olha Steve, pelo menos uma vez conseguirá não ser romântico. Romântico? Eu agradeço por me dar uma missão tão agradável. Olha chefe, a idade o deixou cínico. Como pode uma garota como essa ser uma ladra? Bem, eu não disse que ela era uma ladra. Eu só quero saber o que é que ela tem a ver com tudo isso e se realmente está envolvida na trama. Eu espero que descubra isso. Eu aceito o encargo. Eu vou vigiá-la dia e noite, viajar com ela, comer com ela, dormir com um olho aberto. E eu espero me divertir muito, hein? Mas olhando bem, ela é mesmo um pêssego. Atenção, por favor, voo número 6724 para Kansas, Chicago, Nova York.